Jesus não pode entrar em sua vida e lhe dar vida eterna até que você, por um simples ato de fé, coloque toda a sua confiança nele e o receba como salvador. Você gostaria de aceitá-lo agora, nesse momento? Jesus não pode fazer, está batendo a porta do teu coração, quer entrada pra te dar a salvação. Tu irás ao seu trono com amor, tu farás de Jesus Senhor. A Bíblia diz que Jesus está batendo a porta do seu coração e quer entrar em sua vida. E hoje você tem a oportunidade de deixar que Ele entre em sua vida para lhe transformar em uma nova pessoa. Você está disposto a pedir perdão pelos seus pecados e dar a sua vida a Jesus para sempre? Você quer que Jesus Cristo seja, a partir de hoje, o seu Mestre Senhor? Esta é a maior decisão que você tomará em sua vida porque conta para a eternidade, para sempre. Amigo, você gostaria de aceitar Jesus agora, neste momento? Amigo, você gostaria de aceitar Jesus agora, neste momento? Amigo, você gostaria de aceitar Jesus agora, neste momento?